Imagens de um assalto incomum chegaram até a nossa redação e já tá dando o que falar nas redes sociais. Repare bem, tem gente pra tudo nesse mundo e ainda sobra, viu? Ladrão entra numa perfumaria em um shopping no centro do Recife. Depois de se passar por cliente, fechar a conta que deu mais de 500 reais, educadamente ele elogia o atendimento, mas anuncia o assalto. Acabou sendo detido, mas foi liberado. Veja aí. Nas imagens de câmeras de segurança, esse homem aparece conversando educadamente com essa vendedora dessa loja de perfumes num shopping no bairro da Boa Vista, no Recife. Primeiro ela passou detalhes dos produtos para o suposto cliente. Chegou a informar o preço e não demorou muito pra ele elogiar, agradecer o atendimento e depois comunicar que se tratava de um assalto. E sem precisar apontar nenhuma arma, ele disse que da mesma forma que foi bem tratado, ia retribuir, porque também era um profissional, sendo que profissional do crime. O homem pediu à vendedora para colocar o dinheiro referente à renda da loja numa sacola e saiu tranquilamente com o dinheiro e com os produtos que a vendedora tinha o interesse apenas de vender. Eu queria fazer um elogio ao atendimento. Oi. Eu queria agradecer pelo atendimento e assim, a forma de você atender, a forma de você explicar, fazer a rá, não vai ver direito, não vai ver direito, não vai ver direito. Vai fazer demais você conhecer, né? Aprender. Eu queria assim, da mesma forma que você trata bem os clientes, você, da forma de explicar, o meu objetivo aqui também é tratar bem as pessoas, a minha função aqui não vai fazer mal, não vai ver direito, não sei se você já entendeu, tá certo? Se ela vai ficar assim, ao mesmo, sem reagir, se reagir, meu colega aí, que tá me dando, vai ser difícil pra você, tá certo? Só o que é da empresa, nada a ser, pode ir na sacola, o profundo, por gentileza, bem fantasia, fique nervosa não, tô se profissional na área, tá bom? Mal nenhum a você fazer. O dinheiro, por que ele quiser, a nota mais alta, mais baixa, aí dentro da sacola, não vai ver direito, sem estresse, não fique nervosa, nem célula C, pega. As notas altas, bota tudo bem, não precisa ninguém, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vai direito, né? Ver direito, me desculpe, mas isso é a minha pessoa, certo? Não quero aqui fazer, não move o seu, tá bom? Fique tranquila, nem move o seu, você só vai fazer o seguinte, você só vai abrir essa porta e entrar nessa escada, né, tá bom? Sem nenhuma relação, devagarzinho, sem olhar também, sem olhar pra trás, aguardadinho, entende aí? O roubo aconteceu na tarde do último sábado. E como as imagens do circuito de câmeras de segurança viralizaram nas redes sociais, foi possível localizar o homem um dia depois do crime. Ontem, ele foi encontrado por policiais numa casa, no bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, de onde foi trazido aqui pra central de plantões, onde até confessou o roubo, mas acabou sendo liberado, porque não foi encontrado com ele nenhum objeto roubado, nem foi feito nenhum flagrante. Que a direção da central de plantões informou, foi que foi instaurada uma portaria, e o caso segue sendo investigado pela delegacia do bairro da Boa Vista, onde o crime foi praticado.